No momento que você atinge 51% na sua escala de despertade, tem um vídeo falando sobre isso, mas volte lá para entender um pouquinho esse processo que eu chamo de processo de despertado. Quando você atinge 51%, e foi o número arbitrário que eu criei, para indicar que você está mais desperto do que dormindo, há mais energia de lucidez, de percepção do que de som. Não é um momento simples, não é um momento fácil, não tem ninguém lá para acender velas e cantar parabéns, mais um despertou, mais um saiu do sono, não tem. Não tem um livro que você vai comprar e vai dizer, quando você chegar, você vai dar um por cento, não tem isso. Muitos não vão gostar de você desperto. Muitos não vão gostar de você desperto. Porque muitos estão dormindo e não querem acordar e quando eles entram em contato com uma pessoa que despertou, aquela vibração, aquela energia da pessoa desperta começa a influenciar eles. Essas pessoas não gostam. Não gostam. É um incômodo. É um incômodo. É uma coisa que você torna, sobre certos aspectos, um problema. Por isso que há tantos desajustes em famílias, tantos desajustes em empregos, em relações profissionais, em amizades, porque você incomoda. Uma pessoa que chegou a 51% a despertar, adquire uma vibração particular, uma energia tal que influencia os que estão ao redor. E se quem está ao redor está tentando desesperadamente voltar a dormir, você vai criar confusão. Despertar não é uma tranquilidade. Você não vai adquirir instantaneamente poderes paranormais de enxergar o passado e o futuro e curar as pessoas e curar o mundo e se tornar um guru. Não. Não. Não vai. Mesmo que digam por aí, mesmo que te motivem com isso, é um sonho. É um sonho. Se você encontra pessoas por aí, tentando te convencer que o despertar é isso, essa maravilha cósmica, essa pessoa está dormindo sonhando que está desperta. E está cheio de gente. Está cheio de gente assim. Pessoas que acham que despertaram, mas estão sonhando em despertar. Na realidade, elas não estão despertadas. Eu propus, em dois outros vídeos, duas métricas para despertar. Duas métricas. Você vai encontrar em textos aí falando em 10, 15, 20 características maravilhosas de um ser desperto. Tudo sonho. Duas métricas. não julgamento. Uma pessoa desperta não julga. Não julga. Ela respeita. Vamos chamar métrica de... Eu já chamei assim. De respeito. Pelo nível de respeito da pessoa, você tem uma ideia se ela está desperta ou não. A pessoa que fala para você que está desperta consegue respeitar as diferenças, os que são diferentes delas, conseguem respeitar que o outro quer sofrer, que o outro quer ser infeliz, que o planeta é assim, que o planeta é assado. De acordo com a capacidade da pessoa de despertar, de respeitar, você vai ter uma ideia de despertar. Uma pessoa que respeita não julga de forma alguma. não julga. E aí entra a segunda métrica, que está muito ligada com isso. Que é o observar. O observar também é o não julgar. Você olha, você vê coisas boas e coisas ruins. Mas você não julga. E você não entra dentro daquilo. Você observa. Ou seja, você se afasta, você desenvolve uma capacidade de se afastar e apenas observar. Tudo está certo como está. O que está é o que tem que estar. Então, quem desperta, observa, não vai julgar, não vai julgar, vai respeitar. Respeitar o momento de cada um. não vai querer te convencer. Vem despertar comigo. Vem. Não. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos fazer aquele outro. Tem que fazer isso. É assim. É assim. Uma pessoa desperta. Não faz isso. E aí você tem uma ideia de como que essa pessoa está desperta. Então, você não precisa estar desperto para julgar um desperto. Mas, como você está dormindo, você pode julgar o desperto. Então, você vai ver uma pessoa supostamente desperta. Vai ver. Ela observa e ela respeita. Como é que estão essas duas métricas? Aí você vai ter uma ideia. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque todos nós temos um nível de despertar. Você não vai do zero, dormindo, para o 51% de despertar automaticamente. Todos nós temos um patamar. Então, a gente consegue ter uma ideia dessas coisas. A gente consegue olhar para essas coisas. Se você olha para uma pessoa que está desperta, você se deslumbra com tudo o que ela fala, você está sonhando um despertar. E é muito fácil estar sonhando um despertar. Provavelmente, aquela pessoa não está desperta. Está sonhando e você está sonhando junto com ela. E outros tantos estão sonhando junto com ela. E se eu for levar as minhas duas métricas a sério, eu preciso olhar esses processos todos, esses momentos todos, e dizer que está tudo muito bem. É assim mesmo. Pessoas realmente despertas. Pessoas sonhando que estão despertas. E pessoas que estão dormindo. Tranquilamente dormindo, porque não tem nem ideia do que é despertar e de o que é que isso significa. Mas é uma pessoa que está num nível, assim, de despertar muito baixo. Não tem problema nenhum. É apenas uma observação. Isso é muito importante. Observar essas coisas e não dizer é bom, é ruim, é certo, é errado, deve ser assim, tem que ser assado. Não. Você precisa observar. Observar. Desenvolver isso. Quanto mais você desenvolve isso, menos você se envolve. Menos você gasta energia. E mais energia sobra para você continuar o seu processo despertar. E se você conseguir respeitar tudo isso, mais energia você tem e mais rápido é o seu despertar. Junto com essas duas coisas, está um não julgar. Não chega a ser uma métrica, mas ele se insere ali no meio e ele se encaixa. Porque você vai observar e não julgar. Você vai respeitar e para você respeitar, você não pode julgar. Certo? Com isso, nós conseguimos ter uma noção, uma ideia do que está acontecendo com toda essa realidade. não é simples. Não é complexo. É uma diversão. Também é uma diversão. Mesmo estar desperto é uma diversão. Qualquer nível que seja, ainda é uma diversão. e fala-se muito hoje, em despertar. Fala-se muito hoje. Fala-se muito hoje. Fala-se muito hoje. O que é o que é o que é?